Os povos, os homens, se esfriam Por ausência de espírito Mas estamos nós, com pederneira e isca Com melodias e cantares Poemas e reflexões Alto desvelo e sonhos de todo tipo Para amornar as horas daqueles que não querem congelar-se ainda Eu sou um cantor de artes esquecidas Que caminha pelo mundo para que ninguém esqueça o que é inesquecível Bom, gente, já vamos ver então Quem vai estar conosco neste domingo Para mais um inesquecível Cantos do Sul da Terra Eu comecei a fazer cinema aqui com base do Rio Grande do Sul Onde eu sempre estive baseado no início dos anos 80 Participando de uma geração que ficou conhecida como a geração do Super 8 Aqui no Rio Grande do Sul E que tem um marco inicial Digamos, o primeiro filme importante dessa geração É uma longa metragem do Nelson Nardotti do Gipas Brasil Chamado Deu pra Tchan 70 Eu sou um uruguairo Eu sou argentino Eu sou brasileiro Eu sou um gaúcho louco Eu sou uruguairo Eu sou argentino Eu sou brasileiro Eu sou um gaúcho louco Tá aí O violonista Rodrigo Nassif O cineasta Henrique de Freitas Lima E o músico e compositor Sérgio Rojas A gente começou o programa de hoje Com aquele pequeno poema Que fala sobre pederneira e isca Sobre estar aí tentando fazer a faísca Para aquecer os povos Para aquecer os seres humanos Para que eles não se esfriem E depois esse mesmo poeta Diz que ele é um cantor de artes esquecidas Que anda pelo mundo caminhando Para que não se esqueça o inesquecível Uma contradição proposital aí E o que é isso que é inesquecível Na posição desse poeta Que é a Tawarpa Jupan Que é a tradição É a tradição popular É a identidade Enfim, as identidades de um povo Numa região Num tempo dados Então A gente vai falar um pouco sobre isso A gente vai De alguma maneira Estar sempre falando sobre isso No canto do sul da terra Mas hoje De uma maneira muito particular Com esses nossos primeiros convidados de hoje O Sérgio Rojas E o Henrique de Freitas Lima Um prazer enorme ter vocês aqui Da mesma forma Demetro Já te conhecia do rádio E agora na televisão No estúdio aqui Então um prazer estar contigo Pra mim é uma honra Demetro É um cara com uma Um cabedal Diria assim Com a memória extraordinária Desse canto Desse quintal do planeta aqui Que é a cisplatina E a adjacência Eu diria Que nem diria o biratucho Uruguaiano e adjacência É muito bom A adjacência está ótima Enfim A gente é que agradece Claro a presença de vocês E o motivo Como se faltasse motivo Vocês vão estar aqui Muitíssimas vezes Mas o motivo Neste momento Desta nossa conversa São os 50 anos De nativismo Devidamente documentados Numa série De nove episódios Que estreou Nesta semana Na TVE Exibido sempre Às terças-feiras Às nove e meia da noite Essa gravação Inicia em dezembro Do ano passado Porque a primeira Califórnia da canção nativa Que de uma certa maneira Foi estopim de tudo isso Completou 50 anos Vamos ver um trechinho disso De nove e meia da noite Música Se inscreva. Coisa esquisita, agadaria toda, penando a dor do mango com focinho na água. Tudo no começo era campo, no começo tudo era rural no mundo inteiro. Eu acho que o nativismo trouxe para a gente, que é um país muito jovem, a noção de que o mundo todo é regional. Está aí, é essa a produção, é esse o motivo, é disso que a gente está falando. E de fato, como vocês puderam ver esta semana, é assunto de dar água pela aba da carona. Se a gente for a partir da criação da Califórnia, mas se a gente tentar pegar como o primeiro episódio pega, os antecedentes, o que é isso de cantar a pessoa, o ser humano regional, a região Rio Grande do Sul, a história do Rio Grande do Sul. Hoje parece muito simples, hoje tem muita gente fazendo isso há décadas, mas não era um assunto tão fácil. E isso foi o primeiro ponto ao qual você te dedicaste. O que vinha antes disso que a gente há 50 anos chama nativismo? Fala um pouco disso, por favor. Bom, efetivamente a série tem nove episódios, como tu disseste, de meia hora. Portanto, serão nove terças-feiras, com uma reprise nas quartas, às cinco e meia da tarde, às 17h30. O evento, 50 anos, considerando como marco inicial, poderia ser outro, mas a primeira, a Califórnia, ele nos deu uma margem para falar sobre múltiplos aspectos desse movimento. Então, no início, de alguma maneira, essa canção gaúcha mais elaborada, com diversas tendências, com pessoas de vivência urbana, ela, de alguma maneira, se contrapunha a esses cantores populares que existiam na época. Hoje eu já acho uma coisa meio infantil, passado 50 anos. Na verdade, eles têm uma vertente semelhante. Então, hoje, as pessoas que entendem disso, que estudam isso, valorizam essa, digamos, esses grandes cantores e cantautores que haviam antes do início do movimento nativista. Então, nós vamos percorrer esse primeiro episódio que foi exibido, essa semana agora, na terça-feira. Está aparecendo aí para o pessoal, para quem não viu ainda ficar mais vontade. Na terça-feira, nós vamos ter o episódio da criação da Califórnia, depois vem a consolidação, a explosão do movimento, a mudança de hábitos. Quer dizer, aquilo que vocês estão vendo, o Demetro aqui, eu vim mais de verão, mas o Demetro de Bombacha e de Boina, se ele, naquela época, andasse no centro de Porto Alegre, iam perguntar para ele onde é que era a trova. Onde é que você deixou o teu cavalo? Então, essa mudança... Exatamente, onde é que a trova? Essa mudança toda tem a ver com o nativismo. E como o material era excelente, nós acabamos, eram sete, viraram nove episódios, e existem alguns bastante específicos. Por exemplo, um fenômeno notável é a profusão de grandes instrumentistas no Rio Grande do Sul, nós temos o Rodrigo que vem depois aqui, e outra questão feminina. Então, existem... As mulheres foram ganhando protagonismo, hoje, inclusive, elas têm um evento delas, que é a Chandra Miller que organiza lá, o Peitaço. Então, fizemos esses episódios, e quando chegamos ao fim, a gente coloca a questão e o futuro. Mas tem algo que certamente tem muito a ver, que é a posição de uruguaiana nessa história. E eu estou louco de medo, porque eu tenho muitos amigos do Alegrete, todos os anos eu canto na casa do Alegrete, eu sei como são os alegretenses com uruguaiana, mas a gente andava com o Felipe Azevedo, a gente andava homenageando o Bebeto há pouco tempo, agora estou aqui com o Sérgio, com o Henrique, vai dar problema para mim. Mas o que tem uruguaiana para ser o lugar onde se forjou tudo isso dessa maneira? E se eu posso dar um depoimento, refutaria parcialmente essa afirmação de vocês, que tudo nasce em 71. Na minha casa, por exemplo, nós tínhamos um rádio, enorme de grande, um rádio grande, assim, que a onda ia. Por sinal, estou escrevendo um conto sobre isso, que talvez meus filhos, não tenho filhos, mas meus filhos, meus netos, as novíssimas gerações, não vão ter mais esse som do universo. Quando ia chegando na fronteira, botava naquelas rádios uruguaia, aquele monte de ruído do universo, agora tudo virou FM, aquele frio da FM, ou vai para a internet. Então, a cultura do rádio e até a própria discografia que vinha da Argentina nos alimentava, ali, a nossa família, com o Jupanque, com os cantores de Quijaguase, o Sancauá, o Quarteto Zupai, do Uruguaia, o Solimarenhos, o grande Alfredo Citarroça, que a minha referência, eu tenho duas referências como milongueiros, do Uruguai, a presença do Uruguai na milonga, que é Citarroça, e da Argentina, o grande Jupanque. Então, a gente já escutava, claro, que dentro de um bojo de coisas, que era tudo, era carnaval, o uruguaiano era um caldeirão. Eu falei isso no documentário, no pós-guerra, depois que terminou a Segunda Guerra, eles ficaram com medo daquela coisa, da Guerra Fria, da invasão, daqueles grupos que surgiram na América Latina, os Tupamaros, os Montoneiros, eles senderam o Luminoso, aquelas coisas que tinham medo, que invadissem por ali, e mandaram um maior destacamento de fuzileiros navais para o Uruguaiano. Então, tu imagina o que aconteceu. De vários lugares do país? Não, o Uruguaiano era o maior destacamento, do país inteiro, de toda a fronteira Uruguaiana. Aí chega informação de todo lado. Tu imagina isso? Tem uma coisa muito específica, muito da circunstância histórica de Uruguaiana mesmo, isso é bem claro e bem interessante. Então, já aproveito, o que tu poderia mostrar para a gente, de violão no colo aí, que tivesse algo a ver com isso que a gente está conversando? Tu sabe que, olhando para a minha vida, principalmente no movimento regional, na minha modesta colaboração, eu diria assim, dei uma boa porção de canções, eu acho que me atrevo a dizer que o meu gênero foi a milonga. Fiz muitas milongas no movimento regional do Rio Grande do Sul, principalmente na Califórnia, muitas milongas. Bom, tocaria, sei lá, vou tocar, tem a ver com Uruguaiana, a elegia reflexiva sobre o homem e seu pequeno contrabando, o chibo da fronteira, né? Vai um palo a cor de noite Por cima das vestes pobres deste homem que reflete ou extinguir-se dos cobres Nas águas remos e rumos Nos olhos as pressas calmas O medo flui e percorre Os labirintos da alma Uma líquida quietude Se faz constante parceira Sobre a linha imaginária Que dimensiona as fronteiras Nesse ofício de segredo O percurso é sempre mudo Se o silêncio se dissipa Aguarda, some com tudo Se a barca for descoberta É a morte nas corredeiras Em um corpo que agoniza Só pela cor das bandeiras A quartelar ser na sombra Revela quando desfeito Duas moedas no bolso E grãos de chumbo No peito E aí, Henrique? Quem tinha que lidar com contrabando, às vezes, era o pessoal do Ministério Público, né? Os caras estão em plena fronteira ali Eu fico pensando no Henricão Posso chamar ele assim? Pode, pode sim Henrique Pai Henrique Dias de Freitas Lima Teu pai Que eu tive o prazer enorme de conhecer E teve uma rápida amizade Era o final da vida dele Tá nesse DNA da Califórnia, né? Como é que é isso aí? Na verdade, a própria série A gente homenageia na figura dele E todas as pessoas que contribuíram Para que o movimento Virasse o que virou Eles não tinham a menor ideia Aquele grupo de voluntários Lá em 1971 Do que viria depois Então foram uma série de talentos Somados Que a gente mostra No episódio dessa semana Agora, próxima terça-feira Que não é um tema fácil Dar os devidos créditos O fato é que o pai Era um promotor de justiça Que tinha chegado ao Uruguai Era três anos antes E de imediato Já tinha uma vivência De movimento tradicionalista gaúcho De imediato Ele fez uma amizade Com o Comar Duarte Que era um fazendeiro Que ainda não morava Inclusive na cidade Eles, o Comar Como patrão E ele como Enfim, como secretário Como Sota Capataz Eles assumiram o CTG O Senoelo do Pago E o primeiro evento Que isso a gente mostra na série Foi a Festa Nacional da Lã Porque na época A Uruguaiana Tinha o maior rebanho O vinho De lã Então foram exatamente Essas duas edições Que trouxeram Os primeiros artistas argentinos Como o Martin Coplas Por exemplo Que também está na série Quando eu falo também Na série Eu estou dizendo Que tem mais de 60 pessoas Provavelmente não vai entrar Todo mundo É muita gente É muita gente Então o pai Teve esse protagonismo Foi presidente Das três primeiras E depois ainda Coordenou algumas E eu acredito Que as pessoas Que depõem na série Dizem que a inserção Dele na comunidade Garantia essa confiança Porque o Uruguaiana Como disse o Sérgio Tinha esse caldeirão Estava tudo potencial Mas não havia Como é que isso aconteceu E de qualquer maneira O que a gente observa Nos depoimentos É que o que se deu ali Foi uma coisa muito especial Mas o que mais Eu diria Foi um espaço Um espaço de qualidade Um espaço amplo Embora a gente até Possa dizer Que o público de Uruguaiana Não fosse tão progressista Vamos dizer assim Mas que acabou Incorporando Uma variedade Enorme de tendências Porque a gente pensa Bom, tinha um pessoal Mais campeiro Desde o início Telmo De Lima Freitas Angueras Mas já na primeira Califórnia Já apareceram os TAPs Que tem um trabalho De música indígena Incrível Super americanista Super patria grande Exatamente Uma coisa que eu acho Que não dá para deixar De dizer Especialmente estando aqui No teu programa E estando na TVE Essa série Só foi possível Porque a TVE Nos abriu O seu grande tesouro Vocês vão ver Que tem muito Material de arquivo Guardado Nas condições possíveis Então isso aí Nos ajudou enormemente Eu mesmo Pessoalmente A gente falava Do meu pai Há pouco Casa de Ferreiros Pedro de Pau Ele não tinha Nenhuma entrevista Do pai Fui encontrar aqui No acervo da TVE Uma entrevista Do início Dos anos 2000 Quando ele ganhou O prêmio Um laçador Troféu laçador Então eu queria Agradecer a casa Essa exibição Na TVE É a primeira janela Apenas desse projeto Nós vamos exibir O nacionalmente Outra coisa Vocês vão poder observar Não é uma série De gaúcho Para gaúcho É uma série Mais aberta Por isso A gente tem A participação Do Gilberto Carvalho Que entra Mundo Do Juarez Fonseca Especialmente Do Vinícius Brum Que é um misto De artista Intelectual E estudioso A tese dele É em relação Ao jornalismo Então a gente A gente Quer provocar Esse parentesco Com outros Jornalismos Talvez ele não tenha Conseguido Ficasse tão evidente Claro que Alguns aspectos O Sérgio Me perguntava A gente se encontrou Num evento No sábado Uma coisa Que a gente sentiu Falta Foram os shows Dos intervalos Da Califórnia Material disso Nós estamos falando Do atual Pajupan Que esteve Na Califórnia Em 80 Maravilhoso A primeira vinda dele É o Brasil Em 80 Exatamente Eu vi Que tem algumas imagens Aqui do acervo Do Tarragor Tem algumas imagens De outros De outros artistas Mas por exemplo Não encontramos nada Do Citarro Aquele show maravilhoso Do Citarro Fez Lá fora Fez lá fora Lá fora Então assim Para quem não Na 13ª Na Califórnia Do Guri Da caminhada A própria Que isso aí o Sérgio Conta Na entrevista Não sei se você vai querer Falar disso A própria relação Do Sérgio Com a Mercedes Sousa Que era uma relação Filial Eu diria assim Acabou acontecendo Numa visita A um hotel Depois de um momento Difícil Não é Sérgio Quando vocês Foram lá Que é um episódio Super legal Que até eu ia Estou me metendo Na atividade Do apresentador Mas ele contou Isso para a gente Na entrevista Que ele deu Que eu achei genial A forma como Ele se aproximou E como ele foi Praticamente adotado Pela Mercedes Sousa A gente teve a oportunidade No Cantos No rádio De conversar Muitas vezes Com o Sérgio Sobre essas coisas E tem algo Que tu dizes Henrique Que para mim É muito legal Quando tu dizes Não é necessariamente De gaúchos Para gaúchos Eu poderia Me atrever A acrescentar o seguinte Não é necessariamente De nativistas Para nativistas Entre os gaúchos Tem gente Que não acompanha Não prefere Existem infinidades De linguagens Devem existir Tem que existir Infinidade de espaços E tem pessoas Que não estão transitando Nesse meio E que vão ter Uma apresentação Bonita E que não entra Na questão de Puxa Para que exista Espaço Para esse grupo Precisa Não há uma disputa Desse espaço Tem que haver espaço Para todas as manifestações E os outros artistas Os outros músicos E o público De outras coisas Vai ter oportunidade De conhecer esse mundo Que é um mundo De décadas De construção Sim Nós temos Por exemplo O Yamandu Costa Na série Que inclusive Tem fragmentos Do filme Que ele fez Do Lucianel Do Plávio Francis Kelly E é incrível Porque nós conseguimos No acervo da TV Ele com 15 anos Tocando na Califórnia E ele diz Olha eu acabei de ganhar O Grammy O Grammy Latino E eu queria dizer Para vocês O mais importante Para mim Foi o prêmio De melhor instrumentista Da Califórnia Ai que beleza Sensacional Pelo momento Pela conjuntura Esse é o meu grande medo Na modernidade Falando das respostas Que a gente vai dar Ao futuro do regionalismo Principalmente da Califórnia Da Canção Nativa Que é uma marca Incrível Onde eu tive Fiz dois projetos Xinguinha Eu toquei com o Renato Borghetti Naquela explosão Da carreira do Renato Eles conheciam A Festa da Uva E a Califórnia Da Canção A Califórnia Muito forte Muito forte Uma das coisas Que eu penso Em relação a isso O que vai acontecer Com isso Porque era tão disputada A Caliandra Para nós Era uma coisa O cara ganhava A Caliandra Meu Deus Aquele pássaro Para nós Era um símbolo De grandeza Como se fosse um Oscar Da música Eu ganhei muitas Das antigas Não é uma das modernas Eu sou lá Vou dizer uma coisa Completamente aleatória Aqui Mas eu sou um pouco Como o Sérgio Vocês ouviram Quando a gente Rodou Aquele VT Ali Eu sou Argentino Sou uruguaio E também sou um pouco Um gaucho louco Então vou dizer Para vocês Que não se vê Caliandra Para tudo quanto é Lado em Porto Alegre Mas aqui em cima Do morro Tem muita A gente chega As Caliandras Estão por aí Tem bastante Caliandra Com aquela atitude De Vezinho Que parece que está Concordando com alguma coisa Como é que se chama Aquilo Ticando Ela é assim Que nem a gente Vendo o troféu Sérgio O que que tu cantarias Para nós Que certamente Vai ter a ver Com tudo isso Que nós estamos falando E com aquilo Que nós não podemos falar Por falta de espaço Sei lá Mas eu vou cantar Da 15ª Califórnia Califórnia das Pedradas Que jogaram pedras No Jerônimo Jardim Pelo Basto Aragão Que eu acho Uma obra sensacional A gente falava No rádio outro dia Proponente Proponente Uma obra incrível Aniversário do Jerônimo Aproveito até Para dizer uma coisa Que aconteceu Só aconteceu Lá e o Uena Vamos dizer assim Aquelas pessoas Que queriam assistir O espetáculo Que desde Já preconizavam Do Cine Pampa As famílias Compravam inteiras As credenciais Nas fileiras Para ir em todos Assistir o artista Não acontecia lá fora As credenciais As pessoas Que queriam assistir Estavam lá Um quilômetro E meio de distância Lá nas arquibancas Lá atrás Era uma contradição Aquilo E aquela Turma do acampamento Da pesada Estava ali colada No palo Da Lise Só podia acontecer Aquilo Foi a mesma coisa Que aconteceu Com a Mercedes Sosa Eu me lembro Que os caras gritavam Levanta Canta a véia A Mercedes Furiosa Meu Deus do céu Bom, eu estava lá E acho que poderia ser Para nós as pedradas Porque essa música Também é muito poderosa Eu, Borges O Alegre O Ronaldo Sagerato O Ivo Frá cantando O segundo canto Do Luiz Coronel O Tempo e o Vento O Coronel Lá na sétima O Ivo Frá cantou Uma com o Marco Aurélio Esse é o meu Tempo e o Vento Com o Coronel Tem a ver com a obra Do Érico Veríssimo Grande Veríssimo Faz tanto tempo Eu não canto Essas canções Do Érico Veríssimo Érico Veríssimo Boca da noite Quando os ventos Enlouquecem Esquecem O próprio caminho Já não chegam Já não partem No giro dos redemunhos Já não chegam Já não partem No giro dos redemunhos É Lê, 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 lê Lê, 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 lê Lê, 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 lê Havia No ventre da tarde Uma oculta cicatriz Atalhos que a morte abre Um corpo de meretriz Havia No ventre da tarde Uma oculta cicatriz Atalhos que a morte abre Um corpo de meretriz Quem sabe onde o vento nasce Não procura nem espera Não tem destino ou morada Quem tem por berço da pera Não tem destino ou morada Quem tem por berço da pera Havia Havia Uma Lua em desmaios Quando a aurora Teve um filho O sol enfiou esporas E galopou seu tortilho E galopou seu tortilho Quem sabe onde o vento nasce Não procura nem espera Não tem destino ou morada Quem tem por berço da pera Não tem destino ou morada Quem tem por berço da pera Não tem destino ou morada Quem tem por berço da pera Quem tem por berço da pera E essa charla E essa charla Na beira desse fogo Sempre presente Sempre imaginário Vivo Quente ao mesmo tempo Do cantos do sul da terra E comemorando sobretudo Estes nove episódios Essa estreia Esta semana A parceria desta casa E seu sentido público Nesse belo trabalho De mostrar o que foi Essa fonte Essa palavra Já virou um lugar comum Mas esse manancial De criatividade Que gerou Obras como essa Que a gente ouviu agora Como essas duas Que a gente ouviu Como a amostra do pano Do Sérgio Rojas Sérgio Henrique Muitíssimo obrigado O que vocês quiserem dizer Como saludo final Fiquem à vontade Eu queria agradecer Demetro Pela oportunidade De estar aqui Não há um lugar Mais expressivo Para essa estreia Do que a casa Com quem nós fizemos A série Vocês vão ver Que tem muito material De arquivo Ela está começando Uma trajetória Que vai ter em outros veículos E como a gente viu aqui Como tu mesmo Mencionaste Nas músicas do Sérgio Quer dizer Letras como essa Do Luiz Coronel E da música Mostra a grandeza Desse movimento Como esse universo Diverso Rico Conseguiu mudar A cultura Do nosso estado E é isso Que a gente mostra Dentro dos nossos Do que a gente pode fazer Num trabalho audiovisual Para vocês Nessas nove semanas Uma das coisas Que eu tenho que dizer E na minha cidade Se diz que elogio De corpo presente A ofensa Eu fiquei muito feliz Com essa tua retomada Dentro da comunicação Dentro dos cantos Do sul da terra Maravilhoso Isso porque Mais uma vez Te digo Tu é Tu é Compa Poderoso Teu repertório É equilibrado Tu abre espaço Para um monte De coisa E agradeço Esse momento Aqui do espaço Agora estamos na TV Vamos nos ver As pessoas Vamos nos enxergar Estamos nos vendo Coisa linda Porque a TV Nunca sabe Onde vai chegar Sempre Tem uma telinha Na casa Hoje o vídeo Te agradeço Muito Demetro Vida longa Para a tua Para essa tua ingerência Para essa tua vontade De produzir Coisas lindas Que falem Sabe Dessa coisa Que nem dizer O grande Glênio Pagundo Terrunho O Glênio Querido Fizou os sapatos Por aqui Sem dúvida A gente falou dele No primeiro episódio Te agradeço muito O Canto do Sul da Terra Na TV Está aqui Para isso Para poder vivenciar E proporcionar Compartilhar Um momento como esse Que vocês fizeram aqui Se tu quiseres Enviar uma mensagem Para a gente Nosso WhatsApp É 5198594 6167 Está aparecendo aí E também Para ver os nossos programas No canal da TV No Youtube Para rever Para ver alguma parte Ou algum programa Que perdeu Fiquem à vontade A gente Agradecido Como está Vai para um intervalinho E já volta Com mais coisa boa Bom, gente A gente retorna Então Para receber o convidado Que vai fazer comigo Este eito Do programa Que ainda nos falta Mas antes Vamos àquele nosso momento De cada domingo Que é o nosso momento De cevar a palavra Que violão de gesto altivo É este do meu andar Incapaz de refugar E recuar em seus motivos Campeador de sons nativos Nunca deixou que meus dedos Lhe transmitissem Lhe transmitissem Meus medos De não escutar a terra Quando um canto antigo Encerra o rumor De seus sentidos Violão que me tapa o peito Somos a casca Um do outro Ele com fúrias de potro Eu menos força E mais jeito Com recíproco respeito Sempre atentos Ao sincero Vamos evitando os erros De quem se desencaminha Não ouve a terra madrinha E se extravia nos cerros Violão cruzador de rastros Dos que vieram antes de nós Parindo os próprios avós Para ser dor e emplastro Há um tempo vento e mastro Vela, revela Que insiste sempre Entre o sublime e o triste Que o passado é um belo mito E o tempo ao ser infinito Simplesmente não existe Que violão tão reverente É o violão do meu andar Incapaz de se afastar Do seu destino semente Madeira e carne de gente Perseguindo uma só glória De repontar a memória Da terra virada em povo Fazer do eterno Novo E achar o canto da história Bom, gente Esse violão E eu peço licença para vocês Para ter trazido uma cevada De palavra de autoria minha Essas décimas sobre o violão São para a gente Apresentar melhor A esse tremendo violonista Esse grande músico Essa grande figura Que é o Rodrigo Nassif Que prazer estar aqui contigo É um favor Prazer todo meu É uma alegria Poder participar do canto Agora na versão televisiva Porque Quando a gente é freguês Também a alegria é redobrada E eu como sou um grande freguês E tanto sempre fui Do programa na rádio E agora do programa Na versão televisiva Então a gente fica Como dizer assim Como é que é aquela palavra Que me foge agora Embevecido Tá aí Gostei de ver Embevecido é ótimo E na verdade Tu és Um cara que está sempre Em contato ali Mandando mensagem Participando Daquele canto do sul da terra Que aqui está Quer dizer Dentro da linguagem Do espaço televisivo É mais ou menos A mesma A mesma proposta E a gente quando faz um programa Seja no rádio Seja na TV E o convidado Tem algo legal Pra anunciar Pra chamar as pessoas A gente sempre discute Pensa Qual é o melhor ponto Da nossa conversa Já que a gente gosta Das conversas espontâneas Não ensaiadas Nem muito preparadas Pra que esse cara Dê esse recado Acontece que A tua notícia Pro teu público Pro público de boa música No Rio Grande do Sul É tão boa Que eu acho Se tu quiseres Se eu gostaria Que tu falasses Pra as pessoas agora Essa bela notícia Que tu me desse Antes da gente Entrar no ar aqui Pra já O nosso Último lançamento Que saiu já No formato de vinil Agora ele finalmente Vai entrar no streaming Mas ele vai ter Uma distribuição gigante Que é por essa Distribuidora Que é a Virgin Que era aquela Que estava em todos os continentes Distribuindo discos de vinil Agora a nossa alegria De poder ter uma distribuição Tão grande Assim É uma coisa Que supera Qualquer Contenção de emoção Porque a gente fica Feliz demais Uma distribuição mundial É A distribuição vai pra todos os cantos Porque eles trabalham desse modo Eles são um braço Da Universal Hoje em dia Que é essa Companhia que faz filmes Que é um conglomerado De entretenimento E quero agradecer Já Imediatamente A Jaqueline Sangalo E a Andrea Doria Que são minhas empresárias Que incorporaram O meu trabalho E conseguiram fazer Essa ponte Que a gente chegasse Pra essa distribuição Porque A gente é muito preocupado Eu pelo menos Quanto maior a quantia de pessoas Que entrar em contato Com o nosso trabalho Melhor E agora Tu tendo a certeza Que vai ter um alcance Muito grande Pô Isso aí dá uma alegria Que o cara fica assim Insônia nenhuma O cara dorme igual um nenê Imagino Imagino E essa é a mesma alegria Para as pessoas que te acompanham Há tanto tempo Tens uma carreira Que passa por esse violão Apurado Cuidadoso Mas também Com uma criação muito tua Interessante que tenha A palavra universal Nessa relação Nessa relação Que não é só comercial Nem só profissional Tem todos esses aspectos Mas sobretudo cultural Sobretudo artística Porque isso é algo muito teu Tu és um cara Que busca estruturas Conhecidas Tradicionais Inclusive Essa coisa do instrumentista Meio conservatório Meio concertista Mas ao mesmo tempo Capaz de ser muito propositivo De ter muita linguagem própria Desde o início E é interessante a gente saber É uma bela notícia De que uma grande distribuidora Está interessada nisso também Tu sabe que essa A primeira vez Que eu toquei Num simpósio De violão Na Argentina Eu ia tocar Três peças Do Joaquim Rodrigo Era lá em Paraná E acontece que Agora não me lembro Se era o Eduardo Isaac Ou o Eduardo Mendes Um dos dois Não chegou a tempo Mas como a organização Estava muito preocupada Em fazer todos os participantes Tocarem dentro do cronograma Que eu estava inscrito E aí eu toquei Pela primeira vez Uma música que eu tinha feito Ao invés de tocar As músicas que eu tinha Programado Porque eu tinha que ficar Tocando alguma coisa Até a hora Deles chegarem Para a gente Poder tocar dentro Do simpósio Com os jurados E aí eu toquei Uma música que foi No primeiro disco Que é a chamada Valsa Exitante Que era uma música Com muita influência Estudiasque Que é uma coisa Que eu ouço desde criança Com meu pai Meu pai tocou clarinete Na juventude Então ele é muito fã Daquelas coisas Benny Goodman Charlie Parker Aquelas coisas Ele adorava essas coisas Botava muito Para a gente ouvir em casa E eu Meio que incorporei Inconscientemente Algumas coisas disso E levei Para a minha primeira composição Que chamava Valsa Exitante E aí Tinha sei lá Duzentos violonistas Na plateia E aí eles Aplaudiram Muito Aquilo E aí vieram Pedir partitura Depois E eu Fiquei até encabulado E digo Rapaz Eu mal sei O que eu estou fazendo Aqui Eu não tenho ideia Era para eu estar tocando Joaquim Rodrigo Que idade isso? Ah isso Eu tinha 30 anos Eu acho O dia que tu deu um pialo No Joaquim Rodrigo Então É exatamente Dei um pialo Eu fui pialado também Porque aí Eu fiquei um pouco assim Até Como é que se diz O desenlace Eu devo Para o Turibo Santos Na verdade Que eu De novo Fui levar um outro repertório Que não era autoral Para uma oficina De violão No Sesc Em Passo Fundo Que o Turibo Santos Estava lá E aí Aconteceu quase a mesma coisa Só que daí Eu toquei A mesma música Mas já sabendo E aí o Turibo Santos Pegou e falou assim Rapaz Que coisa linda Essa tua música Daí eu disse assim É sério Isso é o Turibiano É sério mesmo Nem toca Nem toca as outras E de preferência Pega e já grava Esse negócio Tudo aí E vai ser bem mais fácil Tu conseguir Um lugar ao sol Tendo uma cara Como tu me mostrou Essa música Tu teve essa cara Porque a gente sabe Que a personalidade É muito importante E sabe Que no dia Foi um negócio Que me deixou Até meio ansioso Porque eu pensei É tão confortável Quando o cara Não precisa Encarar Essa responsabilidade De seguir construindo A tua personalidade Até foi um troço Que me deixou Um pouco ansioso No dia Depois eu comecei A relaxar Mas no dia Eu pensei assim Agora eu preciso Terminar esse primeiro disco Agora eu preciso Fazer esse negócio Até o fim Andar esse trem É uma lição Vamos chamar assim Que tu vai ter De um cara Do tamanho Do Turismo Santos É uma oportunidade Maravilhosa Dessa tua estrada Mas bueno Distribuído Pela TVRS Pelo Cantos Do Sul da Terra O que tu tocarias Para nós Aqui agora Pois então Eu vou tocar Na maior alegria Do mundo Vou tocar aqui Para a turma A faixa título Num arranjo Para violar um solo Uma coisa que eu queria Falar um pouquinho Antes de começar a tocar O disco Está cheio de arranjo Ele tem o trompete Do Gabriel Ogamba Ele tem a percussão Do José Luiz Goulart Ele tem a bateria E os pianos Do Leandro Schirmer Ele tem o contrabaixo Do Samuel Basso Ele tem a guitarra slide Do Mumu Da Vera Louca Então assim O disco O disco a gente conseguiu Fazer os arranjos Que eu sonhava Muito Então O pessoal vai poder Desfrutar De uma música Cheia de arranjos Aí cada vez Que eu venho tocar Sozinho Eu tenho que fazer Uma encrenca Para poder Caber Todas aquelas ideias Então o nome Dessa música É Estrada Nova Vamos lá Tchau 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 Eu não sei Vocês em casa Mas o que tu disseste antes Para mim É uma tremenda provocação Porque a gente fica ouvindo Pensando em arranjos possíveis Porque ela é uma tremenda cama Para arranjos Ela tem Tem essa característica Rítmica e harmônica E de já propor Uns fraseados Umas frases Que já podem entrar Com um instrumento Solista Digamos assim Realmente dá muita ideia Na cabeça Quando a gente escuta E eu quero te fazer Uma outra provocação Já que o assunto é provocações No primeiro bloco A gente conversava Sobre a questão regional Porque a gente estava falando Sobre 50 anos de nativismo E tem um dado Muito interessante Que apareceu Na nossa conversa Uma coisa muito clara De que ninguém está Obrigado A sentir-se representado Ou preferencialmente Representado Pela coisa regional Ou pela coisa gauchesca Ou pela coisa tradicional Ao contrário Tem espaço para todas as linguagens Tem todas as possibilidades Aí na mesa Mas pela tua geração Por ser um cara Que vem de passo fundo Para a fronteira Para Bagé Tem essa história regional gaúcha No teu molho No teu molho Na tua trança Na tua composição Ah, mas essa é a provocação Mais fácil de responder Da galáxia Tem como não ter Não, né? Isso é que nem eu não Mas tu respondeste Citando a galáxia Sim, sim Mas é Tu foi do particular Para o mais geral Que tu pôde Claro, mas é porque Essa é até uma piada interna Com os guris do trio, né? Com o Leandro Chirro Que o Samuel Bosco Ele diz assim E o Rodrigo anda tocando Em tudo que é lugar do planeta Com o mesmo sotaque de Bagé E vai, toca, faz show Se é para falar outro idioma Daí tira o sotaque de Bagé Mas quando volta a pensar em português A cara do Vento Minuano Não está estampado no idioma do sujeito Nem tem para quê, né? Para quê? Porque ultimamente A coisa que mais me diverte Na hora de compor É mesclar com ritmos do Nordeste E ver o que tem de machixe Aqui no Rio Grande do Sul O que tem de ritmo de sopapo Que combina Que fecha muito bem com o Baião O que fecha com essas coisas Da turma do Nordeste E eu tenho encontrado pontes Assim na rítmica Que são coisas muito curiosas E que fecham muito bem A música Por exemplo Essa aqui Que eu vou tocar Logo em seguida Que chama O Cheiro do Pão Que nome? Mas é outra curiosidade Esse disco Ele foi composto ao vivo Durante o período da pandemia Ao vivo Ao vivo Online Porque dia 8 de março Se não me engano Foi decretado De 2020 Foi decretado O lockdown Em Porto Alegre Quarentena No dia 8 de março Eu planejei Um Lives Todo dia Um projeto De financiamento coletivo Para lives Todo dia Para não ficar parado Em casa E que chamava Live Todo dia Que eram 60 dias Consecutivos Se eu soubesse Que dava tanto trabalho Que era tão cansativo Eu tinha prometido A metade Eu acho Mas eu já tinha prometido 60 Então eu resolvi E cumpri A 60 E aí A proposta Era compor Com o pessoal Do outro lado Ali online E aí Foi uma experiência Tanto Porque assim Os dias que eu errava A audiência Lá em cima E o pessoal Vinha e cornetiava E teve esse dia Que eu comecei A improvisar Essa música E ela apareceu Como uma cruz Assim De um ritmo gaúcho Com um ritmo Do nordeste E eu tive uma experiência Aí Sinestésica Nesse dia Que foi uma coisa assim Eu sentia o cheiro Do pão Que a minha avó fazia A mãe do meu pai Eu tocava E vinha E eu Eu até comentei Com o pessoal Eu tô louco Eu acho Porque não tem Ninguém fazendo pão Mas eu toco E sinto O cheiro Daquele pão Daquele pão Que era o pão Que ela fazia Do jeito dela E ela fazia formas Para me divertir Fazia pão de cavalinho Fazia pão Isso lá em Palmeira Porque ela morava Em Palmeira A mãe do meu pai O meu pai De vez em quando Estava mexendo Em uma panela Cozinhando alguma coisa Ou mesmo Quando assava uma carne Ele dizia Escuta o cheirinho Vamos escutar O cheiro do pão Ótimo Vamos lá Vamos lá E aí Se inscreva no canal 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 E bueno gente, a gente fica por aqui Por este domingo E nós, nós nos estamos vendo Fiquem com um pouco mais E aí 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 E aí